Eu chamo o Rodrigão. Rodrigo! E ó, vocês estão fazendo aquela sopa nesse frio. Vamos ver o primeiro vídeo? Põe na quadrada. Acabei de fazer uma sopa de macarrão com feijão. Põe na quadrada. Põe na sopa. Aí, Rodrigão, ó. Ó o seu pão que minha sogra fez, ó. O chibarão tá com pé. Aqui a sopa saiu mais cedo, Rodrigão. Bora comer uma sopa, gente. Olha aí, ó. Minha sopinha pra hoje. Aí, Rodrigão, ó. Uma sopinha boa de feijão, hein? Top, top, top. Tá saindo, tá saindo a nossa sopa, Rodrigão. Nossa, olha, deu água na boca, hein? Vocês fazendo sopa. Gente, dá até vontade, né? O sabor à prova vem vindo. Olha que delícia. E quem sabe eu posso ir almoçar na sua casa. Saí daqui, hein? E almoçar na sua casa. Que tal essa ideia, hein? Que tal? Manda teu WhatsApp, me chama. Ah, e não é só sopa, não. Tem o pessoal fazendo bolo. Vamos ver? Na tela. Põe na quadrada. Deixa eu ver o pessoal que tá fazendo bolo. Rodrigão, é a Solange, da Vila Fernanda. Fez um bolo de fubá delicioso. Comprei da minha cunhada. Ela faz bolos. É a Claudineia da Silva, lá do Aero Rancho. Olha que delícia. Fubá com goiabada, hein? Tem mais também. Olha que delícia. A Clarita fez aí, ó, dois bolos. Gente, que delícia. Que delícia. Olha lá. Fubá sem goiabada. Cleide Luiz dos Santos, bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo. Tem mais bolo. Rodrigão, você adivinhou, hein? Acabei de fazer um bolo de fubá com goiabada. Ai, que delícia, hein, pessoal? Tem mais bolo? Olha esse. Nossa. Leonardo dos Santos, Jardim Noroeste. E esse aí, ó. Guardo, faço a massa. Aí minha filha faz assim com a massa. Esse aí acho que é chipa, né? Olha que legal. Larissa. Larissa, olha que legal. Que legal. Gente, ó. Vamos fazer o seguinte. Tem mais chipa? De bolo tem chipa? Vamos ver das chipas, então. Pessoal fazendo chipa. Nossa, Pato. Liliane do Nova Lima fez chipa. Meio dia 53. Tem mais também. Deixa eu ver. Olha lá. Ana do Vilas Boas. Ó, a Ana mora perto. Ana pode trazer pra gente também, viu? Ana tá fazendo chipa. Ana Cristina do bairro Monte Castelo. Ó, essa aí é comprada, hein, Gabriel? Chama o Rodrigão. Essa aí ela comprou lá na casa de 1,25, hein? Alessandro. Celina Jalad. Ó, essa chipa é aquela caseirinha, né? Aquela... Ó, essa ali vem, hein? Aquele pãozinho de queijo, né? Nossa. Essa é a chipa. A diferença da chipa é que ela é maior, é isso? Fabiana, Los Angeles. Fabiana, na tela. Que delícia, hein? Que delícia. Isso, hein? Chama o Rodrigão. Ah, é uma chipa na mesa? Rapaz, essa chipa... É, ó, chip e bolo, hein? Ó, o pessoal fez chip e bolo no café da tarde. Acabou? Gente, então, ó, faz o seguinte. Manda aí. Você tá fazendo o quê, seu almoço? Tira a foto, grava teu vídeo, que já, já a gente mostra aqui, tá bom? Chama o Rodrigão, a gente vai na quadrada. Chama o Rodrigão. Chama o Rodrigão. Chama o Rodrigão.